Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça reafirma que consentimento da vítima é irrelevante e mantém condenação por estupro de vulnerável. Os ministros do colegiado negaram por unanimidade um pedido de habeas corpus para anular a condenação de um homem pelo crime de estupro de vulnerável. Assim foi reafirmado o entendimento já pacificado em súmula do próprio STJ sobre o tema que visa a proteção de crianças e adolescentes, como explica esta advogada. A súmula 593 do STJ estabelece justamente a presunção absoluta de vulnerabilidade da pessoa menor de 14 anos com atos sexuais. Isso significa que essa pessoa então na prática de ato sexual não se avalia de forma subjetiva o seu consentimento ou não porque se parte justamente da vulnerabilidade. O entendimento é que com 14 anos existe uma imaturidade psíquica e emocional que traz essa ideia de vulnerabilidade absoluta e que portanto não caberia qualquer avaliação que seria subjetiva sobre essa capacidade de escolha ou o seu consentimento. No caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, um homem foi processado por ter submetido uma menina de 13 anos a relações sexuais, inclusive resultando em uma gravidez. Embora o réu, que na época dos fatos tinha 20 anos de idade, alegasse estar em um relacionamento amoroso com a vítima, ele foi alertado pelos familiares da menina a se afastar, o que não ocorreu. E eles acionaram então o Conselho Tutelar do Estado. O Tribunal de Segunda Instância aplicou o entendimento sumulado pelo STJ, observando que, ciente da conduta criminosa, o homem seguiu praticando as ações de forma deliberada, ignorando as advertências para se afastar da vítima. No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa sustentou que a idade não poderia ser o único critério para caracterizar a violência sexual, além de alegar que houve consentimento da vítima e que a constituição de família seria elemento fundamental para análise do caso. Mas o relator do habeas corpus, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que o entendimento expresso na súmula 593 é incontroverso, não cabendo ao magistrado a avaliação subjetiva sobre a vulnerabilidade da vítima. O ministro, que teve o voto seguido por todos os demais do colegiado, disse ainda que o nascimento de uma filha tornou a conduta do réu mais grave, porque impôs a maternidade à vítima, conferindo a ela responsabilidades de uma pessoa adulta para as quais não está preparada.